Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula de número 4 de Matemática do 6º e 7º ano. Eu sou o professor Iago Ramos, professor de Matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa cinza e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E o que é que nós temos para essa aula 4 de Matemática? Essa aula 4 vai ser uma revisão geral das aulas que a gente teve até aqui. Vai ser uma revisão, a gente vai rever coisas que a gente já viu na aula 1, na aula 2, na aula 3 e na aula 4, que agora nós vamos revisar. Tá bom? Bom, então o que a gente vai estudar continua sendo as mesmas coisas. Estávamos falando de sólidos geométricos, então nós vamos pegar e entender, melhorar o que a gente viu nessa aula de agora. Tá bom? Então, vamos a seguir. Desde a aula 1, que eu digo para vocês que tudo à nossa volta tem uma forma. Absolutamente tudo tem uma forma à nossa volta. Seja objetos, sejam coisas, sejam construções, tudo, né? Tudo à nossa volta tem uma forma. Como essas figuras que estão aparecendo aí, figuras que estão trazendo algum tipo de objeto ou construção do nosso mundo real. Por exemplo, uma caixa, ela tem uma forma, um copo, uma bola, pirâmides do Egito, livros, enfim. Tudo à nossa volta tem uma forma. E por isso que é muito importante a gente aprender sobre os sólidos geométricos. Porque os objetos e as coisas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso cotidiano, tem uma forma. Bora lá? Bom, então eu já começo te perguntando o seguinte. Você lembra do que a gente viu nas aulas anteriores? Você conseguiu captar direitinho as coisas que a gente viu nas aulas anteriores? Será que ficou alguma duvidazinha? Bom, então essa aula 4 vai servir para a gente melhorar o que você entendeu das aulas anteriores. A gente vai relembrar, mas já fica ligado à sua volta. Sempre, sempre, sempre procure olhar e enxergar objetos ou coisas que lembram sólidos geométricos. Os sólidos geométricos como esses aí. Tá bom? Então, o que é um sólido geométrico? De uma forma bem simples para a gente entender. Sólido geométrico. É uma figura, um objeto, é uma coisa que tem altura, que tem comprimento e que tem largura. Isso é um sólido geométrico. Mas a gente consegue separar eles em dois grupos. Um grupo a gente chama de corpos redondos e o outro grupo de sólidos geométricos é o grupo dos poliedros. Professor, o que é uma coisa? O que é outra coisa? E qual a diferença desses dois grupos? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do grupo dos corpos redondos. Bom, como o nome já diz corpos redondos, vão ser aqueles sólidos geométricos que têm, apresentam, pelo menos uma parte arredondada. Então, por exemplo, se nós olhamos para esses sólidos que estão aparecendo na tela, quais deles a gente poderia dizer, ó, esse é um corpo redondo? Então, o primeiro que a gente olha e a gente já sabe dizer que é um corpo redondo é a esfera. A esfera lembra a bola de futebol que a gente joga na rua, na frente da nossa casa, enfim. E lembra também o nosso planeta Terra, né? O formato do nosso planeta Terra não é uma esfera. É um geóide. A gente viu isso em aulas anteriores. Mas, como o geóide é um formato muito complicado de entender, a gente imagina a Terra com o formato de uma esfera. Então, a esfera é um corpo redondo, né? Toda ela já é uma parte arredondada. Qual outra figura seria um corpo redondo que está aparecendo aí? E aí? Qual seria a outra? Diga para você mesmo, para você mesma. Qual seria as outras figuras que estão aparecendo aí e que a gente pode chamar de corpo redondo? Vamos lá? Esse aqui, ó, o cilindro, tá? O cilindro, a gente lembra de um copo, tá bom? Então, imagina um copo, ou pega um copo, isso a gente lembra um cilindro. Então, um cilindro é um corpo redondo. Por que um corpo redondo? Porque o cilindro, ó, essa parede dele que envolve, ó, essa parte lateral dele é uma parte arredondada. Então, se tem essa parte arredondada, é um corpo redondo, tá? E o último que a gente consegue olhar aqui e dizer que é um corpo redondo é o cone, tá? O cone a gente pode lembrar do chapeuzinho de aniversário, a gente pode lembrar da casquinha de sorvete, e a gente pode lembrar daquele cone de trânsito, aquele laranja e branco que às vezes a gente encontra por aí nas ruas da cidade. Então, ele é um corpo redondo também, porque essa parte aqui, ó, essa parte que envolve o cone, tá? A parede do cone, a lateral do cone, é uma parte arredondada, né? Uma partezinha arredondada. Então, o cone é um corpo redondo, tá bom? Tá, professor. Beleza. Corpos redondos, bacana. E os poliedros, professor? Os poliedros são aqueles que não são corpos redondos, tá bom? São aqueles que não têm partes arredondadas. E aí a gente tem os prismas e as pirâmides. Então, vamos pegar um exemplozinho que está aparecendo na tela. Aqui, ó, o prisma, tá? O prisma, o que é que a gente tem? Nessa parte de cima, essa tampinha de cima mais clara, o verdezinho mais claro, a gente tem uma base. E a parte de baixo que apoia também é base. Então, a tampinha de cima, a tampinha de baixo são as bases. O que está na lateral, em verde mais escuro, são retângulos. Retângulos não são partes arredondadas. Então, o prisma não pode ser um corpo redondo. Ele é um poliedro. E ele é prisma justamente porque essas paredes da lateral são retângulos. Prisma, para ser prisma, precisa ser um poliedro onde as laterais são retângulos. São retangulares. Outro tipo de poliedro que a gente estuda e que a gente estudou, a gente viu uma aula só sobre isso, é as pirâmides. E falou de pirâmide, falou de pirâmide, lembrou do Egito, tá bom? Porque aquelas construções lá do Egito, aquelas pirâmides, recebem o nome de pirâmides por conta do poliedro pirâmide. Então, nesse caso, o que é uma pirâmide? É um poliedro, tá bom? Que tem uma base nessa pirâmide, essa partezinha cinza, certo? Essa base, essa tampinha de baixo que apoia, pode ser qualquer figura. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser qualquer figura. Mas as laterais, as paredes laterais da pirâmide, é só você lembrar da pirâmide do Egito, as paredes laterais, as faces laterais, o que está em volta, são triângulos. São partes triangulares. Então, para ser pirâmide, é isso aí. Então, nós vimos isso, tá? Da aula 1 até a aula 3, estamos revisando aqui a aula, na aula 4, tá? Então, já percebeu a diferença de corpo redondo para poliedro? Corpo redondo, vai ter partes arredondadas, né? Já os poliedros, não. Essas partes são lisas, tudo bem? Então, vamos seguindo. Bom, então, agora, a gente vai brincar, olha só, com o que a gente acabou de estudar. A gente vai fazer um gamezinho no World Wall. O World Wall é uma plataforma muito, muito, muito bacana. Você já jogou um jogo chamado Perseguição do Labirinto? Outros, os mais velhinhos como eu, lembram de um jogo aí bem famoso, tá bom? Então, eu vou clicar nesse íconezinho aqui e vai abrir uma tela para você, tá bom? Então, essa tela que vai abrir vai pedir para você digitar o seu nome. Então, é só você digitar aí o seu nome, tá bom? Então, eu vou usar aqui como exemplo, estudante. Opa! Vamos escrever direitinho. Estudante. Prontinho. Olha só. E aí, depois, é só clicar em começar. Isso aqui você pode jogar tranquilamente pelo seu celular, tá bom? Prontinho. Olha o nome do jogo. Perseguição do Labirinto, tá bom? Esse jogo vai se misturar com o assunto de sólidos geométricos que a gente viu no decorrer dessas aulas. Corpos redondos, poliedos, prismas, pirâmides, toda essa coisa, tá? Então, para você jogar, é só você clicar aqui em começar. Olha só que bacana. Prontinho. Esse pontinho vermelho que está na tela é o seu personagem. Você precisa movimentar ele, ó. Ou para cima, ou para baixo, ou para o lado. E você precisa fugir dos personagens em azul. Se você se bater com eles, você perde uma vida. Olha aí, você tem três. São esses coraçõezinhos aqui. Tá, professor? E como é que joga? Ali embaixo na tela, ó, tem uma pergunta. A pergunta que está ali é assim, ó. A forma do planeta Terra é mais próxima do sólido geométrico. Então, o planeta Terra, o formato dela, se aproxima de que tipo de sólido geométrico? É a pirâmide? Se for a pirâmide, você vai entrar aqui, ó. É o cone? Então, se for o cone, você vai ter que entrar aqui, ó. O formato da Terra lembra o cilindro? Então, se for cilindro, você tem que trazer o seu personagemzinho vermelho e fazer ele cair aqui dentro. É a esfera? Então, você vai ver. Se for, você faz ele cair ali dentro. Tá bom? Eu não vou responder. Porque eu vou deixar aí para você jogar e se divertir com o link que vai estar aí na descrição dessa nossa aula. Professor, se eu cair no lugar errado, se você cair no lugar errado, se você cair no lugar que não é a resposta certa da pergunta, você vai perder uma vidazinha. Olha os coraçõezinhos ali. Tá bom? Outra coisa bacana. Professor, e se a gente for para esse lugar aqui, ó, onde o senhor está indo agora, ó. Então, aí ele aparece em outro lado, em outro lugar ali da tela. Tá bom? Olha só que bacana. Então, aqui você vai ter algumas fases. Essa daqui é uma fase. Tá bom? Se você acerta essa fase, se você acerta a resposta daquela pergunta aí, se você faz o seu personagem cair no lugar certinho, você vai avançar para uma outra fase. Uma outra fase. Me desculpa. E a outra fase vai ter outra pergunta diferente dessa. Diferente dessa. Tá bom? Desculpa de novo. E com outras respostas diferentes dessa daí. Então, você vai ter sete fases. E essas perguntas, todas elas, são sobre as coisas que nós vimos nessas aulas de matemática sobre sólidos geométricos. Tá bom? Belezinha? Bom, aí vai ficar com você. Você vai acessar o link e vai jogar aí essas fases com esse joguinho aqui bem bacana. Tá bom? Então, lembrando, tem que fazer o bonequinho vermelho cair dentro da caixinha onde tem o nome da resposta correta da pergunta que aparece ali embaixo. Bom? Beleza? É isso aí. Chegamos ao final dessa aula 4. Tá bom? Vou me despedindo. Desde já, até a próxima. E jamais esqueça disso. Matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu! Matemática é solução. Legenda Adriana Zanotto